Um ônibus que transportava alunos da cidade de Raul Soares para Caratinga ficou completamente destruído depois de pegar fogo na MG 329. No veículo havia 14 pessoas, 13 estudantes e o motorista. O condutor percebeu as chamas, parou o coletivo e todos os ocupantes saíram rapidamente sem ferimentos. De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros militares de Caratinga, em uma subida houve uma pane no veículo com muita fumaça. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água para combater o fogo.